Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, já se inscrevam no canal, já deixem aquele famoso like pra me ajudar. E me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba euelaís, vou deixar passando por aqui pra vocês irem lá. E, gente, no vídeo de hoje, é como vocês leram no título, um domingo comigo. Eu vou gravar um vlog do meu domingo, de como vai ser. Espero que vocês gostem. Estou assim, ó, maquiada. Pra quê? Pra ir pra cachoeira. Vocês sabem que, ó, o último vídeo que eu gravei assim, que eu fui pra praia, vocês falaram Nossa, mas você passa maquiagem pra ir pra praia. Sim, gente, eu não me contenho com a minha cara feia quando eu acordo, entendeu? Então, tem que passar um negocinho assim, nem é muita coisa, gente. É bem de leve, assim, pra poder esconder um pouquinho as olheiras, as imperfeições. Aí, eu sempre passo um negocinho a mais e a sobrancelha. Porque quando eu não faço a sobrancelha e eu vou ter que ir pra algum lugar, eu preencho pra não ficar tão acabada. Porque minha sobrancelha, quando não tá feita, fica uó. Então, tem que fazer, gente. Mas, enfim, a gente vai lá pra cachoeira, lá perto da casa da minha mãe. Eu não gosto muito de cachoeira, não. Confesso pra vocês. Confesso. Não gosto muito, mas vou pra poder distrair também, pra ver minha mãe. Porque ela quer ir pra lá, então eu vou. A gente já, já, já vai ir. O Lucas também tá indo. Vocês sempre perguntam, e o Lucas vai? Cadê o Lucas? O Lucas também vai, gente, porque hoje é domingo, né? O Lucas tá em casa. Quando ele não vai, é porque ele está trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Como se eu não trabalhasse. Meu trabalho é aqui com vocês. O que eu tô gravando aqui é o meu trabalho. Nós vamos, né? Eu vou ir com meu irmão. Meu irmão vai de carro. Então, a gente vai com ele. E aí, eu vou gravando tudo pra vocês do meu dia. O que a gente for fazer. Eu vou mostrar à minha mãe. Vocês sempre pedem pra mim gravar quando eu for na minha mãe. Então, vocês vão ver tudo que eu for fazer hoje. Um domingo comigo, literalmente, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo e vão acompanhando tudo aí. Gente, meu lookinho é esse. Bem básico. Coloquei um maiô, gente. Não sei porquê, mas eu prefiro botar maiô em cachoeira. Eu tô levando biquíni, se caso eu fizesse, mas eu acredito que não vai fazer muito sol. Aí, eu botei o maiô mesmo. Botei esse short, que é meu uniforme, né? Que eu até usei no vlog da praia. Mas é esse. O bom de maiô é isso, que é só botar o maiô ou um short. Tá ótimo. Tá pronta. A gente vai almoçar lá. Minha mãe tá levando coisa pra lanchar. Uma amiga da minha mãe também vai. Aí, elas estão levando e a gente vai almoçar lá. Porque, gente, eu decidi em cima da hora. Porque, senão, eu teria feito alguma coisa também. Porque decidi agora. Tipo assim, eu acordei e falei, vou ir. Simples. Aí, minha mãe tá toda hora me perturbando, falando, vamos, vamos, vamos. Só que eu não gosto muito de cachoeira. Aí, eu falei que não queria ir. Acabou que eu acordei e falei assim, então tá, eu vou. Aí, acordei, agora eu tô indo. Já são o quê? Deu nem oito horas ainda. Vai dar oito horas. E decidi, aí eu vou levar só uns biscoitinhos mesmo. Porque quando eu vou pra esses lugares, eu não sei vocês, mas eu não sinto muita fome, não. Aí, eu vou levar uns biscoitinhos. E chega lá, eles vão almoçar lá. Então, é isso. Gente, já estamos indo. Vamos com o Marlinho. Dá oi, Mar. Oi. O chefe que vocês tanto perguntam se ele vai... Mãe, dá oi pro meu canal. Oi. Pra onde que a gente vai, mãe? A gente vai pra cachoeira. De chereira. De chereira. É aqui perto da casa da minha mãe. Na cachoeira dos pinheiros. Senta. Ai, nego. Senta, cara. Ele não quer sentar, não. Deixa ele. Ai, nego. Vem, neguinho. Vem, neguinho. Oi, nego. Já chegamos aqui em Xerém, mas ainda, né, estamos um pouco longe da cachoeira. Eu acho que é no último do último lugar, né, Mar? No lugar da cena. É bem lá dentro. A gente chegou em Xerém quase agora. E é assim que chega lá, eu mostro pra vocês. Ai, eu senti que é bonitão. Eu queria ir pro sítio, né? Mas... Esse povo gosta de cachoeira. Eu não gosto muito não, mas... Estou indo. Ai, eu mostro pra vocês. Chegamos, gente, aqui. De criança, isso é que vai cair. Quando a gente fica mais velho, mas a mentalidade de criança não acaba nunca. Adorei. Ai, eu mostrei. Gente, troquei, coloquei biquíni. Porque o sol veio, né, meu amor? Achei que não ia fazer sol. Ui, eu tô com medo de aparecer uma cobra. Gente, por isso que eu não gosto de cachoeira. Eu tenho um pavor de aparecer cobra aqui. Aí eu botei o biquíni porque já fez sol, ó. Mó solzão. Ia ficar com uma marca feia de maiô. Aí eu falei assim, não, vou tirar. Ainda bem que eu trouxe. Eu já tava com calor, porque o maiô tava dando muito calor. Ó, gente, eles lá embaixo, ó. Até parece que eu vou lá sozinha. Aqui, muita pedra. Eu tenho um pavor de escorregar lá. Eles tão lá, lá atrás, ó. Quando ele voltar, eu vou com eles lá. Fez empadão, ó. Aí colocou aqui tudo embaladinho. Isso aqui é o quê? Aqui é empadão também, ó. Pastel. Fiquei vergonha. E os biscoitos aqui também, ó. Gente, a gente não trouxe muita coisa porque a gente já vai almoçar aqui. A gente podia ter pensado, ter trago as coisas pra fazer churrasco. Tem até uma churrasqueira ali, ó. Abandonada. Se a gente tivesse combinado, não teria uma churrasqueira ali. Mas aí a gente vai na próxima que a gente vier. A gente vai fazer um churrasco. É melhor aqui. Todo mundo aqui faz churrasco, ó. Um churrasqueiro e tudo. Aí a gente só trouxe esses negócios assim pra gente beliscar. Porque a gente vai almoçar mesmo aqui. A gente vai pedir comida. Aí isso aqui é mais pra gente beliscar mesmo até a hora do almoço. Eu tô gravando. Eu tô te gravando. Eu tô te gravando. Vai, mãe. Faz as poses. Tem que aproveitar. Tá sabendo pra me buscar, gente. A Adorei nem vim te buscar. Gente, olha aqui. Aí pra lá tá vazio, ó. E eles tão lá. E aqui tem mais gente. Fechou. Aí estou tentando aqui andar nessas pedras. E aqui tá igual a hidromassagem. Tá igual a hidromassagem mesmo. Tá. Queria sentar de tudo e levantar a mão em baixo. Gente, ó. Começa assim, ó. Não, tô brincando. Tá muito gelada. Tem que ir aos poucos. Aí agora tá gostado. Porque tá calor. Só que tipo assim, na primeiro impacto. No primeiro impacto. No primeiro impacto. Não. O outro, cara. Vida boa. Ui. Ai, ai, ai. O ruim é que na cachoeira tem muita pedra, cara. Tu vai tropeçando. Isso, hein, novinho. Vem cá. Aceita se casar comigo? Aceita. Que olho é esse, hein? Que isso, gatinho. Olha lá, gente. Meu quadrasto não quer outra vida. Fez a piscina dele. Só pra ele. Dá oi. Olha aí, pro canal. O outro, cara. Só inventa. Ó. Meu Deus. Nada com a onda, hein, moça. A onda. Mergulha, mergulha. Ai. Uhul. Ai, ai, ai. Mergulha. Não dá pra mergulhar. De frente, como eu, faz assim, ó. Bule. Meu Deus. A pessoa que eu não sabe nadar assim. Botou a mão na rixa, já sabe. Quando bota a mão na rixa, já sabe. Eu não sei nem boiar. A água tá me levando muito. Não dá pra mergulha. Não dá pra mergulha. Não dá pra mergulha. Como uma deusa. Você, mim. Que isso? Que mulher, hein. Gente, já até molhei meu cabelo. Amara que a água tá bem gostosa. Porque tá tão calor, o sol tá tão quente, que agora eu já acostumei com a água. Tem tão calor aí. Vou levar, vou levando. Não, cada um que seu cada um. Gente, sentei aqui na pedra. Ai, que amada. Que sensação de paz. É... Já já a gente vai sair pra ir almoçar logo. Que aí depois a minha mãe e a amiga dela vão vir pra cá. Que só tá a gente aqui. Aí a gente vai esperar o almoço. Que a gente já ia vir almoçar. A gente só veio aqui mesmo pra ver. Aí, quando eles vierem. Quando elas vierem, elas vão trazer as coisas. Aí a gente vai ficar aqui. Porque aqui tá tipo uma piscininha mesmo. Tá vendo? Olha isso. Vou testar ali o raro. Tá com medo da água, mãe? Tá. Eu não tenho medo de não. Eu vou me focar. Vai, mãe. Vai, mãe. Eu acho que é, mãe. Vai, mãe. Mô, ajuda ela, mô. Vai, vai, vai. Parece até criança. Parece até uma criança. Tô loucazinha. Não, peraí, mãe. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Põe um cuxo pra ela entrar na água. Que ela não queria molhar. A gente molhou ela. Me filma, me filma. Ó, minha interessa. Vai, mãe. Vai, Saga. Vai, Saga. Molha ela. Vai, vai, mãe. Olha ela aí. Olha ela aí. Vai vir lá do caixão. Não tô mal? Não tô mal de piscina. Piscina. Piscina natural. Piscina natural. Gente, o sol foi embora. Aí eu tirei de novo. Botei o maiô de novo, que eu prefiro. Tirar uma foto aqui com o maiô. Ó, meu cabelo já como tá o óculos. Gente, já saímos da cachoeira. Estamos indo pra casa. Na verdade, a gente ia almoçar lá, como eu falei pra vocês. Mas desistimos da ideia de fazer um churrasquinho em casa. Porque como ainda tá cedo, ainda é duas horas. A gente achou que ia sair de lá bem mais tarde. Aí a gente ia almoçar. Ia almoçar umas três e pouca, quatro horas pra, né, depois vir embora. Mas aí acabou que desistimos. Aí eu falei pra gente fazer um churrasquinho em casa. Compro mais carne, compro mais coisas pra... Pra sair em casa. A gente almoça em casa e tá tudo certo. E depois de almoçar, a gente vai embora. O outro... Deixa eu ir pra meter no meu vídeo. Piloto. A gente tá que parado esperando. Minha mãe foi lá no mercado. Aí chegando em casa, eu mostro pra vocês. Gente, olha meu cabelo. Pelo amor de Deus. Já até secou. Ó, churrasqueiro do dia. Agora você tá ao ponto de alho. Eu nem consegui gravar ele colocando as carnes. Gente, olha meu cabelo. O que que é isso? Mas as carnes já estão até prontas. Eu mostro aqui pra vocês. Ó, gente. Churrasquinho. Adoro. Acabou de fazer. Deu nem tempo de eu filmar pra vocês, ó. Molinho, a campanha. Arrozinho. Acho que tá aqui o arroz. Ó. E o Marlon tá lá. Tá fazendo pão de alho. Churrasqueiro. Ele até fez. Prato de pedreira. Encheu o bucho. Gente, estamos indo pra casa já. Tô só esperando o Marlon e a amiga da minha mãe, que ela mora lá perto e vai de carona. Aí a gente tá só esperando eles pra gente sair. Olha meu cabelo, ó. Preciso tomar um banho. Meia beça. Tô satisfeita. Eu sempre falo que eu tô cheia. Aí o Lucas fala, satisfeita. Ai, muito. Ó. Minha barriguinha. De quem tá alimentada. Satisfeita. Eu tô pensando já na pizza que tem lá em casa pra comer mais tarde. É. A gente comprou a pizza ontem. Aí a pizza é duas pizzas de 35 centímetros por 55 reais. Gente, são duas pizzas grandes, né? Pra duas pessoas. Então sempre sobra. A gente sempre compra assim, porque aí dá pra outro dia. É uma promoção mara, né? Não tem como não comprar. Aí é isso. Gente, já estamos em casa. Tô aqui passando uma progressiva no meu cabelo. Não me matem, que eu não gravei pra vocês. Por quê, gente? Eu vou fazer uma progressiva. Vou testar uma progressiva nova aqui no canal. Será que vocês já estão acostumadas a ver que eu sempre passo, que é a Mega Blend, sem formal. Tem vídeo aqui no canal, quem quiser assistir, pra passar ela. Sendo que ela em mim não tá mais se adaptando no meu cabelo. Tipo assim, eu passo e ele volta muito rápido. Não tá mais fazendo efeito. Então eu tô querendo conhecer novas progressivas. Inclusive, vocês podem me indicar nos comentários. Aí eu tô esperando essa nova chegar pra mim testar com vocês. Eu gostando, eu vou continuar usando ela, né? Porque essa daqui eu uso há muito, muito, muito tempo. Então ela já acostumou com o meu cabelo. E aí eu tô passando. O certo é deixar ela uma hora. Eu vou deixar ela só 20 minutos, gente. Só pra amenizar mesmo. Porque eu não quero que ele fique bem lisinho, como eu sempre deixo. Porque eu quero só que amenize o shake. Ele tá muito, muito cheio. Já tá ficando enrolado. A raiz já tá me agoniando. Aí como eu vou ter que aplicar a próxima progressiva pra testar ela e tudo mais. Ela deve chegar daqui a umas, não sei, uma, duas semanas. Não sei. Aí eu tô esperando ela chegar pra mim testar ela com vocês. Então eu vou deixar pouquíssimo tempo. Eu botei e já já eu vou enxaguar só pra amenizar mesmo. Por isso que eu não gravei pra vocês. Então não me matem, tá? Gente, tirei. Já. Deixei 20 minutinhos só, gente. Só pra amenizar mesmo, mesmo, mesmo. Eu não vou nem fazer perfeito. Vou só secar por cima mesmo. Também não vou escovar. Vou secar por cima. E vou pranchar. E também não vou fazer aquela prancha 100% não. O que tem que fazer várias vezes na mecha. É só pra amenizar mesmo. Ui! Gente, já sequei meu cabelo. Agora eu vou vir com a chapinha. Vou vir com essa daqui mesmo da gama, tá? Quando eu faço progressiva eu costumo usar a profissional. Mas eu vou usar essa da gama mesmo. Porque aqui atrás tá muito curtinho o meu cabelo, ó. E a da gama ela é muito grossa. E não consegue pegar essas partes. A profissional só aqui na parte da frente. Que é maiorzinha. Por conta de eu estar usando progressiva. Aí eu vou usar essa daqui atrás. Por ela ser mais fininha. E conseguir pegar os cabelinhos pequenininhos, tá bom? E a da gama. Tchau. E esse foi o resultado do hair, gente. Deixei pouquíssimo tempo e deu uma boa, né? Parece, né? Vamos ver quando lavar. Mas não quero mesmo que alise tanto, que já expliquei vocês. Agora eu vou lá esquentar nosso lanche pra gente lanchar agora. E assistir um filmezinho que fica agardinho. E finalizar esse domingo, que foi incrível. Ó, gente, a pizza que eu falei pra vocês eram duas desse tamanho. E aí eu e o Lucas compram porque é promoção. Duas por 55, tá vendo? É bem grande. Vale muito a pena essa promoção. Aí sempre sobra pro outro dia, tá vendo? Sobrou praticamente uma pizza inteira. Essa daqui é de quatro queijos, gente. É muito gostosa. E a tradicional de calabresa, que eu nem comia muito por conta da cebola, mas agora eu tô amando. E a de quatro queijos, gente, pra mim é a melhor. E a deles é sensacional. Aí agora eu vou esquentar aqui pra gente lanchar, né? Porque não pode se desperdiçar uma pizza dessa, meu amor. Tchau, 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 tchau. Gente, hoje já é outro dia. Eu vou editar o vlog agora e percebi que eu não finalizei o vídeo ontem. Estou aqui com o cabelo já lavado, né? A pessoa fez progressiva ontem. Mas já lavei porque hoje, gente, foi pra uma piscina. E eu não consigo entrar na piscina e não molhar o cabelo, gente. Então molhei, tá aqui secando. Não me arrasem. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like pra me ajudar. E de comentar o que vocês acharam do vídeo. E é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.